A tarde do último sábado foi de início das homenagens a Nossa Senhora de Caravaggio. A Pré-Romaria dos Carros Antigos, em sua 14ª edição, reuniu cerca de 250 veículos entre a saída de Caxias do Sul e a chegada no Santuário em Farroupilha. Durante todo o percurso, diversas pessoas estavam à beira da rodovia para assinar a passagem da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio e saudar os veículos antigos que seguiam a procissão. A chegada no Santuário em Farroupilha reuniu diversos devotos que estavam na praça. De acordo com estimativas oficiais da Reitoria do Santuário de Caravaggio, em torno de 3 mil pessoas participaram da programação da Pré-Romaria dos Carros Antigos a Caravaggio. O Reitor do Santuário de Ocesano acolheu os devotos dos Carros Antigos no final da tarde do sábado. Com certeza é um novo momento, nós vemos aqui na Esplanada todo este povo acolhendo Nossa Senhora de Caravaggio, os Carros Antigos cercando este espaço aqui ao redor do Santuário. Uma chegada emocionante com muita gente, quero acolher com muito carinho a pessoa do Sr. José, mais conhecido como o Tio Sapo, né? A toda essa comunidade, essa confraria dos Carros Antigos, dando marco, reinício, a retomada pós-pandemia das Pré-Romarias em honra à centésima quadragésima terceira festa em honra de Nossa Senhora de Caravaggio. É emocionante porque é uma alegria de retomada, é um novo começo para a vida de todos nós. A vida tem muito valor, que Nossa Senhora, fonte da sabedoria, ilumine os nossos caminhos para termos sempre uma fala com sabedoria e um ensino com amor, diante da proposta desta centésima quadragésima festa em honra à Nossa Senhora de Caravaggio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez, bem alto, bem forte. Viva Nossa Senhora de Caravaggio! Viva! 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 Para José Bassotto, da coordenação da Pré-Romaria dos Carros Antigos, a emoção do sábado à tarde foi muito grande. Olha, a emoção é muito grande, eu não tenho nem palavras para explicar tudo o que eu estou sentindo nesse momento. É maravilhoso fazer uma procissão dessas com tanto povo que acolhe a Nossa Senhora de Caravaggio. Superou o número de participantes? Mas sem dúvida nenhuma, com o tempo bom que a Nossa Senhora nos proporcionou, isso foi maravilhoso e o pessoal veio em massa. Tem carro chegando ainda nesse momento. Depois de dois anos, uma retomada especial? Mas com certeza, essa retomada a gente estava aguardando com muita ansiedade e agora se concretizou. Então, como diz o padre, é uma nova vida, um novo começo que nós vamos com Nossa Senhora junto conosco. Cada trecho, cada Pré-Romaria é sempre muito especial. Algo que te marcou nesta também? Olha, nesta aqui foi a devoção do povo mesmo. Quando a gente passa, como digo, na beira da estrada, todo mundo pedindo a bênção da Santinha. Isso aí é coisa que não tem dinheiro que pague. Para mim é tudo, é maravilhoso. Essa emoção agora se repetirá no ano que vem, se ela e Deus quiserem. Mas com certeza, ela vai querer. Então, no ano que vem a gente já está programando a próxima. Então, terminou essa, a gente vai começar a programação da próxima Aromaria. Aromaria 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 Amém. 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 No próximo sábado, mais dois grupos farão a sua pré-romaria a Caravaggio, os motorhomes e os caminhoneiros da Cooperfar, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti. Amém.